Hoje a presidenta Dilma Rousseff anunciou Lula como novo ministro da Casa Civil. A nomeação já foi publicada no Diário Oficial da União. Dilma afirmou que o ex-presidente fortalece o governo e tem compromisso com a estabilidade fiscal e o controle da inflação. A vinda do presidente Lula para o Ministério é algo bastante importante e relevante. Por dois motivos. O primeiro motivo é inequívoca a experiência política do ex-presidente Lula. Mas o segundo motivo, que eu também gostaria muito de destacar uma vez, que com ele trabalhei durante aproximadamente seis anos, quase seis anos, é o conhecimento do presidente Lula sobre o país, sobre as necessidades do país, o compromisso do presidente Lula com políticas estratégicas e com a visão estratégica.